E aí meus amigos, aqui mais uma reforma, esse aqui é um forno a lenha em Y, até um colega me deu, o Sérgio, e eu estou reformando ele, ele estava aqui travado, WD-40, que eu estou botando nas dobradiças, e daqui a pouco eu vou lixar ele e vou restaurar ele, ele está muito enferrujado, está muito, mas ele é bem forte, entendeu, e até convidei o meu amigo Rafael e o Sérgio, quando eu fizemos, vou fazer uma feijoada com ele. Comprei uma tinta de 600 graus, vamos ver se ela vai aguentar também, né, mas quando ela estiver pronta eu vou postar para vocês, vou lixar, estou com a lixadeira aqui, com as mirilhadeiras, né, botei a lixadeira, uma base de lixo aqui, vou fazer com lixo 80, vou tirar ela toda e depois eu mostro para vocês, valeu, um grande abraço. Fase lixamento completada, já dei uma limpeza na peça, agora eu vou passar um desigraxante para depois pintar, depois eu finalizando, eu mostro para vocês. Ficou ótimo, o resultado foi muito bom. Gastei aqui com essa reforma, o mais caro foi essa lata de tinta de alta temperatura, foi R$ 26,00, uma lixa, né, duas lixas, né, um pouquinho de desigraxante e um tempo para lixar, né, mas ficou ótimo. Essa tinta, por sua vez, colororginha, boa, muito boa tinta. Vão ver depois que eu acender, como é que é a resistência dela, né. Projeto terminado, ó, ficou muito bonito. Estava esperando fazer um sol para fazer a gravação, uma melhor gravação. Como é que ficou bacana. Tinta, 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 tinta A CIDADE NO BRASIL